Seja bem-vindo, invocados! Hoje, galera, trazendo mais um vídeo oframe. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou trazer a build da Rubico Prime. Muitas pessoas me perguntaram se a Rubico vale a pena buildar, se realmente ela é forte. E o que eu posso falar é que, pra mim, qualquer arma vale a pena buildar, qualquer arma vale a pena ter e upar. Até porque, quanto mais experiência, melhor. Eu gosto de buildar todas as armas. Então, a Rubico Prime eu gostei sim. Ela é muito forte. Eu pensava que não ia ser tudo isso, mas, realmente, ela está bastante forte. Não é aquele absurdo, como muitas pessoas pensaram, mas ela está bem usável, bem forte. Principalmente, na chance crítica e algumas outras coisinhas. Beleza? A Rubico Prime eu gastei 4 formas e ficou a build do jeito que eu queria. Porém, pode ser que outras pessoas não gostem da build. Lembrando, essa build aqui é pra você jogar as planícies, pra você capturar os ídolos. Então, essa build é focada pra aquilo. A chance crítica dessa build ficou com 95% de chance crítica. O multiplicador de crítico ficou de 8.4. A taxa de tiro de 3.67. E na build tem frio e radiação, que é muito bom lá nas planícies, principalmente nos captores. Então, eu coloco pause no vídeo e dê uma olhada nesses mods, que são muito importantes. Principalmente, se você vai usar a Rubico pra Aedlon. Lembrando, snipers, como o Rubico, o Lanca, eu uso pras planícies, né? Pra capturar Aedlon. Geralmente, em fases normais, eu não uso, não gosto de usar. Por isso que a maioria das pessoas acha que... Ah, não vale a pena buildar, porque eu só vou usar nos Aedlons e etc. Entendeu? Agora, vamos pra segunda build, que é onde você pode jogar em fases normais. Realmente, ela não é focada mais pro Aedlon. É focada em fases normais. Aqui está com os status de radiação, mas você pode modificar o status e colocar corrosive e etc. O que você quiser. E aqui, no lugar do Creole House, eu coloquei o Hummer Shot. Então, fica bastante legal de você jogar. Não tem um Heavy Caliber pra você errar os tiros, né? Que eu sei que muitas pessoas erram os tiros com Heavy Caliber. Então, ficou muito show de bola essa build aqui. A chance crítica de 95%, o multiplicador de 8.4. A taxa de tiro é de 3.67. E aqui ficou radiação, mas você pode colocar o que você quiser. Mas o que vamos testar, que eu acho mais importante aqui na Rubikon, é pra Aedlon. Então, vamos lá. Geralmente, você usa a Rubikon com o Chroma ou o Rhino. Eu vou usar o Chroma pra testar pra vocês como ficou a Rubikon pra jogar mais ou menos o Aedlon. É claro que lá você vai causar muito mais dano, porque tem Hero e etc. Mas a Sniper, o objetivo dela lá em Aedlon é muito bom mesmo. Então, vamos fazer o teste aqui rapidinho. Dessa Sniper. Sniper. Quase morrer aqui, meu Deus. Segurei o dedo. Vamos lá. Lembrando que existe... Tem umas coisas que eu não tinha comentado em outros vídeos. Existe uma coisa que se chama combo. Os combos da Sniper, né? Você pode deixar o combo bem alto. Então, deixa eu colocar aqui mais inimigos pra eu demonstrar a vocês que tem um combo da Rubikon. Quando vocês forem jogar, vocês já vão saber. Digitei Rubikon. Meu Deus, é bombarde. Se vocês forem jogar, já vão ficar sabendo aí desse combo. Tem pessoas que realmente não sabem e etc. Então, vamos lá. Já tô bufado. Então, vamos fazer o combo. Vocês estão vendo que existe quatro pontos no meio da tela. E não tem mais nada acontecendo ali. Você também pode dar o zoom. É 2.5 de dano crítico. E 5x ali. 50% de dano crítico. Quando você der um tiro, vocês vão ver que vai aparecer um número no meio. Tá vendo? 1.5x barra 2. Ali é o combo de tiros. Então, vamos lá. Vamos fazer um combo legal. Pra que fique um combo bem alto. Vocês viram que 20 tiros ali, ó. Ficou 3x. E assim por diante, entendeu? Você faz o combo desse jeito aí. Quando for jogar. Que vai causar muito mais dano nos inimigos depois. Que o combo estiver bem alto. Então, vamos lá. Beleza. Beleza. Ok. O combo está bem alto agora. Está 3x. Vocês podem prestar atenção que o combo vai descendo. Estava 63, 62, 61 e vai caindo. Cada vez que você parar de atirar, esse combo vai caindo. Então, você tente matar os inimigos bem rápidos. Quando estiver com combo. Porque daí não tem erros, né? E principalmente se você estiver jogando o Eidolon, né? As planícies. Sempre fique causando dano no inimigo. Sempre dê tiros no inimigo. Pra o dano ficar bem alto. Como vocês estão vendo. Estava em 80 tiros. Então, pra cair vai demorar bastante. Basicamente, você usa a Rubik desse jeito. Eu, principalmente, uso ela pra isso. Eu não sei você, mas mostrei duas builds. Caso você queira usar em outras coisas, tá? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Comentário. Comenta aí se você gostou ou não da Rubik. Eu fiquei até curioso com opiniões de outras pessoas. Então, é isso, invocados. Estamos juntos sempre. Valeu, comunidade foda. Fui!